Também falando nesse trecho, a gente acabou de citar a linha amarela, né? Vamos falar de Del Castilho? Alô, Del Castilho! Tá tranquilo por aí não, né? Noite de terror do outro lado ainda da cidade olímpica, né? A gente falou daqui, vamos pra lá, vamos mostrando tudo. Moradores da comunidade, Bandeira 2, em Del Castilho, colocaram fogo em um ônibus depois da morte de três pessoas durante uma operação da polícia na comunidade. Dois deles eram adolescentes. A minha loura, Melissa Munhoz, conta pra gente. Fala, lourão! É uma criança! Já mataram quatro já! Mataram quatro! Ele já deu uma pancadão! Revoltados, os moradores da comunidade Bandeira 2 fecharam a antiga avenida suburbana. No meio do asfalto estava o corpo de César Soares dos Santos, de 14 anos. O pai do garoto disse que ele jogava bola quando começou a operação da polícia militar. Outro jovem de 15 anos também morreu na ação. A família de Matheus Amancio disse que ele soltava a pipa na laje quando os policiais chegaram. Começou o tiroteio e ele correu. Quando ele correu, os canas já vêm, já mandaram, se joga, se joga que tu é bandido, se joga que tu é bandido. Nós temos a gravação, o áudio da moça falando que eles jogaram o meu sobrinho igual papel, pô. Ricardo de Araújo, de 22 anos, também morreu. Ele foi o único que os parentes assumiram que tinha envolvimento com o tráfico. Outros dois homens foram baleados e atendidos no Hospital Salgado Filho. A polícia militar confirma que houve confronto e disse que os PMs foram recebidos a tiros. Os moradores afirmam que os PMs chegaram atirando. Eles entraram, o choque entrou na comunidade dando tiro pra tudo quanto é lado, achando que todo mundo é vagabundo que tá na região. Os curachos do morador, 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 bateu no nosso senhor aí ontem ontem. É combatia, é choque, combatia. Houve pânico e correria durante o tiroteio. Os moradores ainda queimaram um ônibus da linha 679. Em nota, a FETransport manifestou repúdio ao ataque incendiário. A PM teve que conter os ânimos exaltados com bombas. E enquanto a nossa equipe gravava com os populares, tiros foram ouvidos. Isso aí é as Olimpíadas que você vê aqui, os caras, o povo que é aí. Olha o policial aí, os policiais aí que o Brasil precisa. Aonde? A comunidade Bandeira 2 fica às margens da Avenida Dom Helder Câmara, em Del Caxilho. A favela amanheceu ocupada na manhã dessa sexta-feira pelos policiais do batalhão de choque. O reforço é para evitar novos protestos na região. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?